A realidade aqui de Estocolmo, diga aí, mãe. Eu tô com um casacão e um colete que não tem manga e um cazaquinho. E o vento aqui também me dá... E uma blusa. E o vento aqui não é brincadeira não, vamos lá. Quando eu vim em março de 2012 eu comprei uma luva porque era tanto vento. Aqui em Estocolmo, olha os cabelos da gente. É vento e aí o vento cai bastante a temperatura. A gente acabou de sair do hotel, ó. Acabou de botar uma roupa bem quentinha. Tá 11 graus aqui, mas o vento diminui um pouco a temperatura. E na sombra... Mas o vento tá bem lindo fazendo as bandeiras. O vento deixa as bandeiras lindas, né, Edi? Hoje é sábado e estamos começando então nossa viagem por Estocolmo. Aqui é a capital da Suécia. O sol, graças a Deus. O sinal tá fechado. E a gente agora tá indo para Gamlastan, que é o centro antigo de Estocolmo. Para a Alemanha. Nem tem Suíça, né, Edi? Aqui é sempre assim. Até o lixo é chique, olha aí. Estocolmo, Estate. Estocolmo é um conjunto de ilhas, né, por isso que é esse vento todo, esse mar, esse rio que a gente vê aqui são partes do Mar Báltico, né. E aí tem várias pequenas ilhas que se juntam, chegam perto. Por isso que tem tanta ponte aqui em Estocolmo, ó. Aqui é uma ponte, a gente acabou de passar por lá. pra poder ligar, né, essas ilhas. Essa é a próxima. Essa é a próxima. Ense, eu vou passar por lá, né, e as minhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente virou aqui, estamos do lado do Palácio Real de Estocolmo, que é esse aqui, porque Estocolmo é a Suécia, né? É uma monarquia constitucional. Aí finalmente parou um pouquinho o vento. Essa aqui é a entrada do Palácio Real, a gente vai pagar agora pra entrar. O Palácio Real, a mamãe caiu no rio lá embaixo. Não pode pegar, não pode sorvete. A gente está saindo aqui agora do Palácio. Esse é o Palácio Real aqui de Estocolmo, construído em 1754. E a gente visitou o tesouro que tem as várias coroas aqui dos reis de séculos atrás, mas não pode filmar nem tirar foto. Aí a gente foi na capela que pôde filmar um pouquinho, tinha até um coral cantando. E agora aqui por fora a gente está indo para os apartamentos reais, não sei se vai poder tirar foto lá. O Ed não paga para entrar e eu e a mamãe a gente pagou as duas 320 coroas, que dá uns 32, 35 francos mais ou menos. Estão carregando o lixo. Hã? Ali atrás estava dizendo que esse palácio ainda é usado assim para cerimônias oficiais, recebimento de medalhas, apresentações, alguma coisa, mas os últimos reis que moraram aqui foi o rei Oscar II e a rainha Sofia no final do século XIX. Chegamos aqui agora em Gamla Stan, que é o centro antigo de Estocolmo. Essas casinhas famosas, são famosas aqui ó, cartão postal aqui de Estocolmo. A gente sentou aqui agora para almoçar, mas ó, estou ficando muito bem. A gente sentou aqui agora para almoçar mais ó, estou ficando muito bem. na sombra já, ó. Esse lado aqui tá na sombra e esse lado aqui tá no sol, porque o sol tá ali, ó. Quase se escondendo atrás do prédio. Vão ficar assim pra poder comer. A gente tá aqui numa ruazinha que eu não sei o nome. Cheio de lojinha de souvenir, ó. Não passa carro. Bem bonitinho, cheio de bandeirinha. E eu comprei uma luva que tem quatro pá. Tem a luva mesmo, né? E um esquente ainda. Mostra aí, mãe. Um esquente que bota por cima. Já tá usando. O Ed com uma luva mesmo sendo maior, né? Do que a sua mão. Mamãe com a outra e eu tinha comprado pra mim. Mas tudo bem, porque o vento aqui não é brincadeira não, viu? Aqui, pelo menos nessa rua, tá melhor porque os prédios estão meio altos. Ó, o Ed comprou pra ele. Mostra aí. Suécia, verão. A gente tá aqui agora simplesmente sentado no sol. Aqui na praça Gamblanstar onde a gente tava antes. A gente comeu aqui, ó. No restaurante, logo aqui. E a gente tá sentado bem aqui na frente do museu do prêmio Nobel que a gente vai entrar agora. A gente tava só fazendo uma hora aqui pra esquentar um pouquinho aqui no sol. Graças a Deus tá sol. E agora a gente vai entrar no museu. entrou agora no museu do prêmio Nobel, ó. Muito legal. Tá contando a história de Alfred Nobel que era daqui, né? Ele nasceu quando? Em 1896 e teve várias empresas, várias indústrias em países como Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Suíça e Espanha. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui no museu em Estocolmo. Hoje eu tô aqui pra falar o que a gente tem aqui. A gente tem aqui um sofá de um bem gostosinho, né? E aí é a minha casa. Tá bom? Uhum. Vamos ver a minha casa? Uhum. Então vem. Tem um monte de coisa. Uhum. Boa noite. E aí eu vou apertar agora, tá? Tá. Vim kroçor. Ahém. Vim kroçor. Px in. Eu sou eu pudor. Teix sooni. Tx hot shed. Teix. Estamos cruzando mais uma vez aqui Essa ponte enorme Vamos dormir por cima do mar Báltico E vamos aqui para esse outro lado da cidade Estamos aqui sentados só por causa do sol Mais uma vez Mesmo com o vento A gente tem aqui tudo de casaco Ou melhor, mesmo com o sol A gente tem aqui tudo de casaco Com colete, com casaco Aqui a água Bom dia Cara de sol Música De noite Chomeu Não acordou Ainda está o chão meio molhado Aqui Vamos ver Vamos lá Último dia em Estocolmo Filmazinha Zero minuto Então bora Olha a diferença do dia de ontem Não é? O vento continua, o vento é o mesmo Saímos do nosso hotel O nosso hotel é aquele ali Redstone Collection É isso, a gente deu a volta aqui Vamos andando para lá, para aquele outro lado de Estocolmo Que a gente não andou ontem Ontem a gente só andou pelo lado, pela parte antiga que foi Mas ali para trás, em Gamblaston Por ali Agora hoje a gente vai para lá Música 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 Oh, oh, oh Agora a gente vai no museu do ABBA O ABBA, pra quem não sabe, é daqui da Suécia Eles ganharam aquele concurso Eurovision Que tem todo ano aqui Que os países competem entre os outros Com os cantores dos países E eles ganharam E fizeram o maior sucesso na década de 70 Todo mundo conhece Acabou de entrar no museu do ABBA Aí tem aqui, ó O cenário de Mamma Mia Que tem a trilha sonora do ABBA Olha que legal E aí E aí Música Música Acabou. Já aqui na estação central chegando o nosso Arlanda Express para o aeroporto. Música O que você achou da viagem em Suécia? Eu adorei. Foi? Porque você adorou? Porque é muito legal. Que lindo! Música Música Acabaram então mais um vídeo por aqui. Não, agora eu. Eu vou voltar para a Suíça. Eu termino onde tem colagem. Vai faltar isso tudo, né? Música A gente vai terminar mais um vídeo então por aqui, voltando para a Suíça. Nesse vídeo, mais essa viagem. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho, conhecer a Suécia. Música Você gostou de conhecer a Suécia? Música Música Sim, né? Sim! Então é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo. Música